Bem galera, agora eu vou dar um tutorial da revista Fanfic. Copie o texto do seu grupo na aba do Fanfic do Press e organize, com cor, fonte, fundo, parágrafo, espaçamento, capa, imagens, uma revista digital. No arquivo do Google Apresentações Fanfic, que vai ter o nome de cada aluno, tá? Uma revista digital. Tá, bem, a parte mais complicada é você ir lá no Santo Vivo Press, na parte de Fanfic, achar o texto do seu grupo, por exemplo, Harry Potter, e pensar em como que a gente vai passar esse texto pra cá, a partir do slide 3. Bem, tem várias formas de fazer isso, eu vou deixar vocês se virarem, dá pra fazer do melhor jeito. O importante é que vocês organizem isso aqui como uma revista, então aqui tem que ter uma capa, fiquem à vontade pra desenhar, pra fazer montagens, pegar coisas prontas, eu acho já mais complicado, mas até pode, dependendo da sua ideia. Aqui, quem são os integrantes desse grupo, e aqui já pode começar, tá? A partir da página 9, é só vocês darem Ctrl C, Ctrl V, ó, pra irem criando novas páginas, tudo bem? Gente, é uma revista, tá? É uma revista livro, então é uma fanfic, vocês podem colocar imagens, podem pular páginas, colocar decorações, brincar com fundo, caixas de texto, inserir formas coloridas, à vontade, tudo bem? Eu acredito que vocês tenham um arquivo original de cada fanfic, é só fazer isso que eu depois transformo em revista, tá? Atenção para as rubricas da fanfic, tudo bem?